Quinto! Boa noite! Chegou! Oba! Ô Flávio, perguntei pro Coruja o que comemora amanhã, ele não sabe, não foi na escola. É o dia do Tiradentes! Amanhã é feriadão e tem que ter fome. A estrada tá matada. Então fique em casa, gostosinho, quentinho, curtindo o Telefama. São 21 horas, 31 minutos, com muita bomba a partir de agora, neste dia 20 de abril. Bomba! Apresentadora e musa do SBT passa mal com um golpe milionário. Resultado? Ela entrega nas mãos de Deus, mas aciona a justiça dos homens. Ela quer tudo de volta, Flávio. Menos o golpista. Pelo amor de Deus, esse eu deixo atrás das grades, né, de preferência. E uma cantora famosa, famosa não, aliás, muito famosa, recebe os fãs com cara de poucos amigos. É assim, gosta do mercado, sabe? Você pega um produto, tirou, passou. Gostei dessa manchete, hein? Você pega o produto, passa e acabou. Ela tira a foto assim, ó, com os fãs com cara de poucos amigos. E o Fefito, Flávia? Você conhece alguém assim, Fefito? Ai, olha, já vi vários desses meet and greet, que é como chama, né, o encontro com artista. Acho tudo muito divertido. Boa noite, Nelson e Flávia. Boa noite, cara. Mas você ficaria assim, Fefito, pra tirar foto com fã assim? Eu ia ficar meio assim. Imagina, eu bato o maior papo, abraço, beijo, faço foto. Ontem mesmo, eu fui numa balada, teve uma menina que chegou tremendo. Um beijo, Patrícia. Você chegou tremendo, eu falei, menina, vai tremer por alguém melhor na vida. Vem cá, dá um abraço. Não, mas você tiraria com o seu ídolo? Ah, eu já tirei, eu tenho foto dando o ceninho na web. Não, mas se ele te tratar desse jeito. Ah, desse jeito? É porque isso é pago, aí você não tem pra onde fugir. O povo só te encaminha na hora. Essa jaqueta é da Madonna? Não, é do Michael Jackson, ó. Vou dançar thriller aqui. Ah, é verdade. Chega esse papo, que a diretora já falou que eu tenho que ir direto pra anunciar as coisas. É, rápido. TV Fama tá on, a gente vai esquentar o seu feriadão. E olha só, hoje a gente tem entrevista exclusiva com o Edson Celulare e muito mais. Dá uma olhada. Hoje no TV Fama, acusadas de plágio. Sertanejas famosas vão parar na justiça. Vai deixar o Brasil? Helena Rinaldi recebe proposta internacional. Quinta-feira, 20 de abril. E o TV Fama já está no ar. Protagonizado por Sophie Charlotte, o longa Meu Nome é Gal já tem data de estreia. Dia 19 de outubro, o Brasil poderá conferir nas telonas a história de Gal Costa, considerada uma das maiores artistas do país. Gal morreu em novembro do ano passado, aos 77 anos. O icônico Tonico Pereira sempre gostou de se arriscar nos negócios. De um jeito divertido, o ator de 74 anos fez um ensaio de cuecas, samba-canção, para divulgar seu brechó. E acabou viralizando na web. Tá bonitão, hein, Tonico? Claro que não foi no brechó do Tonico Pereira que Virgínia Fonseca comprou esse presentinho de aniversário para o Zé Filipe. O presentão adiantado para o maridão, que completa 25 anos amanhã, foi compartilhado através das redes sociais e deixou os seguidores enlouquecidos. Zé amou o avião particular customizado de presente e disse que agora dá para levar a família toda para viajar. Ficou demais a foto da família na entrada do avião. Parabéns, Zé! Quero chegar no ponto da vida em que eu ganho um avião de presente de aniversário no valor de 35 milhões. Parece nem desse mundo, gente, esse presente. Mas olha, sabe o que também não é desse mundo? É terminar a noite ganhando prêmio! Todo dia tem prêmio aqui no TV Fama, para quem é assinante do reisTVplus.com.br. Então, QR Code na tela, porque hoje a gente vai sortear um mini processador de última geração. Vai se ajudar a fazer a comida de um jeito muito mais moderno, muito mais prático, muito mais gostoso e saudável, hein? Mas não é só o mini processador que você ganha aqui no reisTVplus, não, viu? Você pode ganhar forno elétrico, airfryer, modelador de cachos e em maio, no dia das mães, vai ter um sorteio de 300 mil reais! Olha quanta bufunfa direto no seu bolso! Tudo isso por 5 reais por semana e você consegue pagar no Pix! Mas olha só, já temos vencedora ou vencedora desse mini processador. Parabéns! Se você ainda não é assinante, vence no reisTVplus.com.br e faça seu cadastro. Foi vista passeando em um shopping carioca que só dá milionário. Tá podendo! Usando um vestido leve na cor mostarda e uma rasteirinha, a apresentadora estava acompanhada de uma amiga e juntas foram almoçar. Quem também estava no mesmo shopping era o cantor e ator Daniel Boaventura. Só que ele não estava sozinho não, estava com a namorada, Roberta Voss. Para o passeio, o casal escolheu roupas tranquilas, ele uma calça jeans e blazer, já ela um vestido preto. Vale aquela conferida no celular, né Daniel? Bruno de Luca foi flagrado chegando no Rio de Janeiro e parecia estar com pressa. Será que era saudades da Stephanie e da filha Aurora? Para quem não lembra, a menina veio ao mundo no final do ano passado. E Bruno declarou que foi a maior emoção da sua vida. Corre, Bruno! Corre! Marcelo Cerrado e a esposa Roberta Fernandes foram até um bar no Rio de Janeiro encontrar o elenco da série Verônica. O ator dará vida ao papel de um policial. Antes era o personagem de Malvino Salvador, que precisou deixar a produção. Agora é só esperar para conferir mais uma atuação de Cerrado. Só para não perder o foco, Roberta tá linda demais. Depois de comemorar seu aniversário em São Paulo com uma mega festa, bora voltar para casa? Via Miranda e o namorado Buarque foram vistos chegando no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, os dois estão juntos há 20 dias e resolveram morar juntos. O casal que combinou até o look moletom preto com detalhezinho branco, óculos escuro e tal, eles ficaram um tempo ali até conseguirem um carro. E olha quem veio gravar clipe novo em São Paulo. Xande Avião, que faz parte do EP IMPAR. E olha quem foi prestigiar, ou será que participou mesmo e a gente nem sabia. É, o ex-BBB Fred Bruno. Mais conhecido agora por Fred Bocorrosso. Agora olha só, Ellen Gansaroli, ela passou por um período bem difícil, viu? Ela se envolveu com um homem, um namorado dela, um ex, que parece que deu um golpe nela. Pelo menos é o que ela diz, um golpe de uma grana pesada. Vamos dar uma olhada em como é essa história. Ellen Gansaroli quebrou o silêncio e falou sobre o golpe que sofreu do ex-namorado César Henrique. Estima-se que ele tenha levado cerca de 2 milhões e meio de reais de sua conta bancária. Através de um vídeo postado em sua rede social, a queridinha de Silvio Santos começou dizendo, né? Mais de 20 anos de televisão, eu nunca me envolvi em escândalo, quem me conhece sabe. Sim, se tem uma coisa que Ellen Gansaroli é, é justamente ser reservada sobre sua vida fora da TV. Primeiramente, esclarecer, gente, que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande, mas sofri um golpe também emocional. Essa história começou quando César Henrique estava sendo acusado de ter dado um golpe milionário no marido da influencer digital Flávia Pavanelli, que teria comprado um carro luxuoso de César e que nunca chegou. E ainda descobriu que a documentação era falsa, de acordo com o Léo Dias, no valor de 1 milhão e meio de reais. E finalizou dizendo. Quem passou por isso comigo sabe o quanto isso tem me causado dor, mas agora eu resolvi erguer a cabeça, seguir em frente, porque eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha história, tenho muito orgulho e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Ok, ok, um beijão para você também, Ana Rosa, grande atriz brasileira, internacional também. Bom, a polêmica, agora a TV Fama tira tema. É ou não é uma cópia do nariz da Bruna Marquezine, o novo nariz da grávida, né? A namorada do Neymar, Bruna... Biancaide. Biancaide, né? Vamos ver. Vamos ver, eu tira tema, só chamando o VAR. Nada passa despercebido pelos fiscais da internet. O assunto da vez tem nome. As Brunas de Neymar. Sim, Bruna Biancardi e Bruna Marquezine. O motivo de todo esse burburinho é por causa da rinoplastia da atual de Neymar, que inclusive está grávida do segundo filho do craque. Biancardi fez o procedimento em 2018 e a web achou, sem querer, querendo, as imagens da recuperação dessa cirurgia. Reparem o antes e depois. Mas o que tem demais numa rinoplastia? Afinal, todo mundo pode fazer uma plástica no nariz, não é mesmo? O motivo é que os fãs começaram a comparar o nariz de Bruna Biancardi com o da Marquezine, que é ex do jogador. Disseram até que ela estava querendo imitar os traços físicos da Marquezine, que também realizou a rinoplastia, e por isso procurou um especialista. Uma coisa é fato, e não tem como fugir. A semelhança entre elas é gritante. Confere aí. Fora que desde que a gravidez de Bruna Biancardi foi anunciada, o nome de Marquezine está bombando na web como um dos mais citados do Brasil numa famosa rede social. E os seguidores surpresos que Neymar vai ser pai novamente e que não é com Marquezine. Ah, e muitos acreditam que os dois um dia voltarão a namorar. O fã-clube Brumar é pesado nas redes. Ô, gente, supera aí. Vida que segue cada um para o seu lado e construindo uma nova história, não é mesmo? Não tem mais tempo, gente. Amanhã é o feriadão. Tem TV Fama? Tem TV Fama. Amanhã, nove e meia da noite, o TV Fama especial para você sextar com a gente, hein? E agora você vai ver a Daniela Albuquerque entrevistando de volta para a televisão a Monique Evans. A titia, que eu amo. Sensacional. Beijo. Boa noite para você. Arroba Fefito. Arroba Flávia Noronha. Arroba Nelson Rubens. Ok, ok? Bom feriadão. Bom, gente, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.